Vocês recebem denúncias também, Magno? Eu acho que a ONG, principalmente a nossa função, é fazer um trabalho assim, alegre, um trabalho que as pessoas sentam prazer e tal. E denúncia é uma coisa pesada, é uma coisa que nós não temos estrutura, nós não temos nem como avaliar uma situação para ficar denunciando, é complicado. Então nós preferimos deixar isso para a prefeitura que está atuando. Por isso que você falou que já está mudando. Exatamente, nós vamos mudar mais no sentido mesmo de conscientização. Eu, como cidadão, ou mesmo, não precisa ser nenhum membro de nada, eu como cidadão, como munícipe, eu saio domingo, geralmente é domingo que ocorrem as atrocidades. É, o pessoal tem mais tempo? Não, os cortadores, os podadores, e sabe que a prefeitura, o fiscal não está na rua. Exatamente, então se você pegar o carro e sair rodando de domingo, de manhãzinha, você vai flagrar muita gente. Então o que a gente faz é isso. Mas eu acho que nós não temos que partir para esse lado pesado da briga, da coisa, a gente tem que ir na conversa, na negociação, tem a multa, a multa é importante, que uma forma de conscientizar é por meio do bolso mesmo, tem gente que só percebe esse tipo de ação, mas outras ainda há tempo de a gente conscientizar. Essa semana a gente vai, nessa semana que a gente vai bater o assunto, inclusive, nós vamos tentar trazer aqui, ainda não está certo, alguém, algum representante da polícia ambiental, porque essa parte da legislação das multas, ela é bastante interessante, porque se você poda uma multa sem autorização, poda uma árvore sem autorização, você tem uma multa. Se a árvore tiver um ninho de pássaro, a multa aumenta. Se tiver ovo dentro do ninho, piorou. Se tiver, então vai aumentando, né? Eu não conheço, sinceramente, uma falha minha, eu não conheço exatamente a nossa legislação com relação à poda, né? Me parece, é tudo igual, R$ 227, tanto para poda como para erradicação, mas deve haver, né? Deve haver aí uma diferenciação. Você tem uma muda pequena, recém-plantada, você tem uma árvore aí de 30, 40 anos, né? Que ela já te apresenta, ela já tem uma biomassa grande, né? Que já faz parte do seu meio, porque quando você tira uma árvore pequena, você percebe que ali, às vezes, você nem percebe. Agora, quando você tira uma árvore de 40, 50 anos, você sente que aquele meio, né? Ficou desfalcado. Com certeza. Então, acho que isso deveria ser previsto, deveria ter essas complementações. Apenas pelo trabalho, não desanime, a gente sabe o quanto isso é difícil. Tem que ser teimoso, né? A gente tem que realmente gostar. Você acompanhou aqui no Cidade Aberta, entrevista com o presidente do Clube da Árvore de Arassatuba, Antônio Luiz Magno.